Se tu for ver há algum tempo atrás, não existia isso, né, mano? Não, não. E a nossa adaptação, mano, que a gente até tava falando ali, né, um pouco mais cedo ali nos bastidores, né, mano? Que a gente, infelizmente, viu vários nossos, né, mano, não chegarem, né, mano? Não dar continuidade e tipo que... Não que ficaram obsoletos, né, mano? Mas a gente fica triste porque eram pessoas promissoras... É porque fortalece, né, mano? É, eram pessoas promissoras dentro do esquema do hip hop, né, mano? E infelizmente não prosseguiram, né? E essa diferença foi barra também pra tu, mano? Chegar junto, como é que é? Velho, bastante, né? Eu sou cria, velho, assim, sou cria da Ceilândia, que é da área de vocês também. Vocês sabem muito bem como foi a nossa infância. Vocês sabem muito bem como foi o final dos anos 70 ali pro começo dos anos 80. A gente tinha que se virar de qualquer forma pra trazer o alimento sustento pra nossa casa. Então todo mundo aqui, se você for procurar, é rei, entendeu? É Rivas, sou eu, GOG, ex, todo mundo aí começou a trabalhar muito cedo. E, bicho, não foi diferente. Minha vida também não foi diferente. A minha foi criada na 26 da Ceilândia Norte, quando tudo começou, em 1971 ali. Eu nasci no mesmo ano da Ceilândia. Na verdade, não tinha nem hospital, né? Eu nasci num hospital de pronto atendimento psiquiátrico. Agapap! Agapap! Agapapzão! Jamaca também nasceu lá. Foi lá, não foi? Acho que foi, né? Jamaca nasceu lá também. Agapap! E eu vou te falar uma coisa, tem uma parada que é muito doida. Agapap! Eu nasci no hospital São Vicente, né? Que é o Agapap e tal. E quem foi o enfermeiro do par da minha mãe foi o Neymar do Grosso. É mesmo? Pô, que louco, velho. Ele era enfermeiro lá. Pode crer. Ele era enfermeiro lá. Pode ver, mano. Que doido. Eu não tive a oportunidade. Tive a oportunidade, uma vez, escrevi pra ele e tal. E ele me respondeu. Ele falou, pô, trabalhei lá mesmo e tal. Eu falei, pô, que parada muito louca. Que doido, irmão. E, rei, vou te falar uma coisa, assim. Hoje eu fico, velho, eu fico extremamente feliz quando eu vejo, assim, por vocês, aonde vocês chegaram. Porque isso é questão de se situar e tomar conta do que é pra si mesmo, pra nós mesmo, sacou? E fico muito triste, irmão. Quando eu vejo vários que estavam com a gente. Eu falo direto isso pra molecada. Eu falo, ô, irmão, onde é que você tava quando a gente lotava a rodoviária do plano piloto fazendo show sem receber um centavo. Entendeu? Então, isso vale como aprendizado. Essa vivência do que nós passamos pra chegar até aqui que eu passei pros meus filhos. Entendeu? Que eu passei pra minha filha e vou passar pros meus netos. Salve, salve, rap maníaco. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.